Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Novena de São Bernardo de Claraval. Terceiro dia. Um pouco de história. Bernardo era homem de estudo e oração, praticando com austeridade a regra do mosteiro, a mesma escrita por São Bento. Bernardo dedicava-se à oração e ao ensino da catequese. Tinha grande dom de oratória e convertia muitos com quem conversava, tanto que levou para o mosteiro o irmão mais novo e o seu pai. Após dois anos em Cister, Bernardo foi enviado para o Vale de Langres, em 1115, com a missão de fundar a Abadia de Claraval, tornando-o seu primeiro abade com apenas 25 anos. Em pouco tempo, a Abadia ficou conhecida em toda a França e, posteriormente, por toda a Europa, como um lugar onde se vivia a oração, o trabalho, a humildade, a caridade e a cultura profunda. Oração de São Bernardo à Nossa Senhora Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança a vós, virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do Filho de Deus o manado, mas dignai-vos de as ouvir, propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Meu santo abade de Claraval, São Bernardo, fervoroso servo de Maria, A igreja o honra e o invoca universalmente como padroeiro das causas mais difíceis, visto dirigir a Maria todo o seu fervor. Assim peço que, com Maria, venha pedir por mim a Jesus. Eu estou sozinho e desamparado. Faça uso, eu imploro, do seu especial privilégio que Maria deu a vós para trazer um benefício visível e rápido a esse seu servo desesperado. Venha assistir a este servo que está em grande dificuldade e grande necessidade de consolo e ajuda e atribulado com os sofrimentos. Assim me consiga a graça que vos peço nessa novena, e ainda a graça da salvação da minha alma, e que isto possa agradar a Deus, a vós, seu eleito para sempre. Eu prometo, amado São Bernardo, sempre honrar-vos com fervor e, como meu especial padroeiro, encorajar a devoção a vós. Amém. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Bernardo. Amém. 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 Amém.